oi pessoas tudo bom tudo bom tudo bom tudo bom tudo bom tudo bom a gente conseguiu aqui essas vines aqui ó quem escrita eduarda mandou eu não sei como é que vai dar o áudio aqui porque o microfone não está direcionado pra minha boca ele está pra lá então não sei se o áudio vai ficar muito legal mas a gente quer agradecer aqui a eduarda que colaborou lá vai a finy caindo que colaborou com essa finy com essas na verdade muito obrigado eduarda não só eu estou agradecendo mas também como toda a produção está agradecendo aqui a galera me pergunta se eu como doce bom eu não vou estar comendo eu prefiro mais água salgada e tal uma coxinha misto João aí que gosta de doce colesterol o açúcar está alto a gente comprou aqui essas daqui de banana porque João gosta de banana banana essa daqui de banana essa daqui de beijos parece um dente eu acho que é dente isso aqui é um beijo é um dente pô João tá dizendo que isso aqui é beijo né mas eu acho que é dente os outros a gente pegou quatro pacotes de beijo mais quatro pacotes de banana da plátanos aqui ah galera também quero fazer um aviso aqui pra vocês que eu tô com duas unidades dessa camisa aqui ó duas unidades lá não é exatamente dessa camisa mas é o mesmo material que é dessa camisa que eu estou usando é uma da seleção da Holanda e a outra da do Paris Saint Germain 21 22 temporada 21 22 é que a do Paris Saint Germain 20 22 22 é uma da da do Paris Saint Germain 23 o que vocês não sabem vocês pode entrar no meu Instagram em seu nome de campanha e não acho que tá nos stories tá certo se não tiver ainda eu fiz uma publicação mostrando a diferença de uma camisa tailandesa como essa aqui você pode estar vendo esses detalhes aí a diferença de uma camisa tailandesa Premium Para uma camisa réplica Feita aqui no Brasil, então se vocês tiverem interesse Vocês podem estar indo lá no meu Instagram E olhando toda a qualidade do produto Que vocês podem estar vendo aí no meu corpo Que a qualidade é excepcional Todas as etiquetas internas Todas as etiquetas internas do produto Tá certo? A qualidade aqui Vocês podem estar vendo que não é plástico Que vai se acabar com o tempo É material para durar dois Três, quatro anos Então vocês podem estar Tenham a certeza aí que o material é de qualidade A qualidade do escudo também O time O produto é de qualidade Tá certo? Então A gente vai estar agora aqui abrindo a Sfinis Se vocês tiverem interesse na camisa Só tem duas unidades Ainda lá no Instagram Tá certo? Para você que é daqui de Salvador Eu vou estar fazendo entrega para você Na estação do metrô daqui de Salvador A gente marca certinho com a estação do metrô E a gente está podendo trocar uma ideia Tirar umas fotos Tá certo? Trocar uma ideia A maneira Então bora lá Vou estar abrindo aqui primeiro A de banana E aí, qual é que vocês querem? João quer de banana Começar aqui pela pequena Eu acho que todas as Sfinis Essas daqui eu já comi uma vez Eu não como muito doce Mas essas daqui eu já comi uma vez E foi uma das poucas que eu gostei Eu quero que vocês deixem aí nos comentários Qual é que você mais curte E também a hashtag João pare de comer doce O trem é difícil de abrir E aí, qual é que você mais curte? O negócio é difícil de abrir E aí, qual é? O negócio é bom Vou abrir um para você É gostosiva E aí Se inscreva no canal, ative o sininho. Essa é gostosa! Essa é a gostosa! essa daqui é a do dente que João André sendo que é do beijo mas é do dente, isso aqui é um dente ou isso aqui é um dente como é que isso aqui é um beijo é um dente ela é dentadora você, esse é paola olha pra você pra você sair aqui melhor né ah foi porque a banana que você comeu tava verde a dentadura de ver é, pega a dentadura parou de fazer creche tenia semano tá boa é, pega a dentadura né Você já virou um pessoal fazer isso? Gravar o seu próprio ASMR? João, cara, João é miserável, cara. Conseguiu abrir aqui, ó. Pô, é moluna essa aqui, é moluna. Parece um bocadinho velho mesmo. É moluna. Era pra tirar foto também, nem eu, assim, ó. Gostei muito dessa, não. É muito doce. Essa parece que eu tô comendo plástico. É borracha. É borracha. João aqui, que o João gosta de doce. Dói lá, dói. Dói, dói, que você gosta de doce. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você for compartilha com seus amigos, é isso. Muito obrigado por assistir. Tchau, tchau, tchau.